É interessante, né? O termo saúde mental, eu acho que ele é mal compreendido. Quando a gente fala de saúde mental, a gente já pensa na doença. Ah, e do pessoa doente mental, hospital psiquiátrico, isso e aquilo. Claro, tudo isso envolve os cuidados com a saúde mental, mas todos nós precisamos cuidar da nossa saúde mental, meu Deus do céu. A saúde mental é o que vai dar a base para que você tenha, por exemplo, saúde física. Não se dá para falar em saúde física se você não tiver uma boa saúde mental. Entenda isso. Pessoa que vive ruminando, reclamando, choramingando, se vitimizando, se achando a última excluída do universo, ninguém me ama, ninguém me quer. Olha, dá dois, três dias, a pessoa está doente. A pessoa que se deprime, que se autodeprime, fatalmente, ela terá um quadro clínico biológico afetado pela mente dela, então saúde mental é fundamental. Agora veja, desde sempre, quando você pergunta para as pessoas, ah, o que você quer da vida? O que você mais quer? As pessoas falam assim, ah, eu quero ser feliz. Não é assim, gente? Quantas vezes nós já ouvimos essa resposta? E talvez até você mesmo já deu essa resposta. O que você quer? Ah, eu quero ser feliz. Só que nós temos um problema aí. Nós temos um problema, porque obviamente você já entendeu, felicidade e saúde mental, os dois estão coladinhos. Eu tenho saúde mental na medida em que eu estou bem, que eu estou confortável comigo, que eu vivo uma vida agradável, ou seja, que eu sou feliz, então eu tenho saúde mental. Uma coisa está muito ligada à outra. Mas nós temos um probleminha, porque essa definição de felicidade mudou muito. Hoje, nós até poderíamos dizer assim, é felicidade de Instagram, ou de estragano. Felicidade do estragano, a vida dos outros. Porque o problema é esse. As pessoas ficam lá tirando foto, eu estou no restaurante, eu estou no meu passeio, eu estou aqui com o meu namorado, eu estou aqui, olha que lugar bacana, eu estou viajando para Dubai, eu estou comendo no restaurante chique, olha o carro novo que eu comprei, só aqui, só na foto, só na foto, ou no Reels, né? Um videozinho curto. Mas aí você vê, e aí você olha para essas pessoas, nossa, como elas são felizes, nossa, como elas estão bem, olha como são bonitas, olha que cabelo lindo, olha que roupa bacana, olha que restaurante chique. Eu estou, né? Eu estou no fim da fila mesmo, para não falar outra coisa pior. Aí a pessoa vai se deprimindo, se deprimindo. Tem estudos que já mostram isso. 15 minutos de Instagram. A pessoa já começa a ter o processamento mental, é idêntico a uma pessoa que está com um grau severo de depressão. Isso não sou eu que estou falando, tem estudos que mostram isso, entendeu? Então, grau severo de depressão. 15 minutos que você fica ali, vendo a vida dos outros. E o problema é esse, né? Além disso fazer mal para você, do outro lado, do lado da foto, aquela pessoa que está na foto, você não sabe, aquilo é só uma fachada, aquilo é só... você já viu aquele meme, que a pessoa pega um... uma televisão assim, põe uma imagem de uma... tipo um rio, um mar, uma praia, assim, ao fundo, e ela pega uma... uma tampa de vaso sanitário, aqui na minha terra, a gente fala privada, uma tampa de privada, coloca assim, aí tira a foto, aí parece que a pessoa está dentro do avião, né? Aí tira assim, afasta um pouco, porque ela está segurando a tampa de uma privada, e ao fundo, ali a tela da televisão é uma paisagem. Então, no fundo, no fundo, não só Instagram, eu falo Instagram, que é o mais conhecido atualmente, Realidade 2024, mas qualquer rede, talvez no futuro venham outras e tal, mas aquela pessoa que está na foto, muitas vezes, muitas vezes mesmo, ela está passando por uma situação muito mais problemática, muito mais complicada, muito mais difícil que o que você está enfrentando, entendeu? Mas a fachada é boa. Aliás, a gente até sabe disso, não precisa ser um PhD em psicologia para deduzir uma coisa que é lógica. Quanto mais a pessoa precisa mostrar, 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 mostrar para o mundo que ela está bem, que ela está viajando, que ela está feliz, que ela está se divertindo, sabe? A pessoa que tira, pega lá a cerveja, ou qualquer bebida, tira a foto aqui com a bebida, olha como eu aproveito a vida, quanto mais a pessoa precisa mostrar isso, não precisa ser PhD em psicologia para somar um com um da dois, maior a sensação de fracasso que essa pessoa tem, maior a necessidade de autoafirmação. E tem gente que é assim, né? Já acorda, tchum, acordei. Vai para a academia, tchum, tá pago. Vai o tempo todo, maior a necessidade de autoafirmação. São pessoas que, elas estão na subliminar, eu leio assim, tá bom? Eu leio assim, eu vejo pessoas com essa necessidade de ficar se mostrando, se mostrando, elas estão assim, é o grito silencioso. É o grito silencioso. Elas estão gritando silenciosamente o seguinte, por favor me olhem, por favor me observem. Alguém aí do mundo, vejam como eu sou feliz. Alguém aí, ó, na rede social, dá uma curtida aí, pelo amor de Deus, para você entender que eu estou bem. É o grito silencioso. Entendeu, pessoal? É desse jeito. Aliás, falando nisso, né, esse final de semana, por exemplo, domingo, peguei o carro cedinho, fui com a minha mulher, fomos lá no zoológico de Bauru, que fica um, ia falar um quilômetro, não, fica 100 quilômetros daqui de Marília, é pertinho. Não vou entrar na discussão se zoológico é uma coisa politicamente correta ou não, isso é outra conversa, tá? Mas fomos lá, porque trouxeram o canguru, tem o camelo, tem o tigre lá, fomos lá ver os bichinhos. Eu fico com dó, né, os bichinhos presos, mas enfim, não vou entrar nessa discussão. Tá lá o zoológico, fomos lá. Aí quando eu voltei, sabe quantas fotos eu tirei? Nenhuma. Esqueci de tirar foto. Não é por, como diz outro, não é por falar, não, não tirei foto, aí voltamos, né, é uma hora, uma hora e meia de viagem pra ir, uma hora e meia de viagem pra eu voltar, voltei, aí me dei conta, não tirei foto, né, eu não tava preocupado com foto, eu queria lá, porque lá tem muito mato também, essa é a parte gostosa, tem a, tem a, como é que fala, o horto florestal que fica ali do lado, a gente entra na floresta, caminha, tal, quantas fotos? Nenhuma, né? Então, é uma coisa assim, entendeu? Mas as pessoas têm essa necessidade, ó, eu tô passeando, ó, olha isso, olha, olha, olha a minha bebida, então nós temos que, veja, hoje aqui, na gravação, tá, é claro, você vai estar vendo esse vídeo, o vídeo gravado em outra data, mas na gravação, 9 de janeiro de 2024, então estamos no início de um novo ano, e eu quero inspirar você hoje, a desenvolver uma mente forte, veja, saúde mental, implica numa mente forte, uma mente, ó, quando falo mente, psicologia, o seu psiquismo, as suas ideias, seus pensamentos, uma mente forte, sabe por quê? Porque problemas virão, isso você pode ter certeza, esse aqui é um canal motivacional, em certo aspecto é, mas eu preciso te dizer, você vai ter problema esse ano, ou você vai, ai, não me desanima não, você vai ter problema, é lógico, viver é, como diz Zorba, o grego, no livro de Nikos Kazantzakis, Zorba é o personagem do livro, ele dizia, viver é arrumar encrenca, então você vai arrumar encrenca esse ano, mas você precisa ter uma mente forte, para lidar com isso, não é ter menos problemas, é ter uma mente mais fortalecida, mais capacitada, para lidar com esses desafios inerentes do dia a dia, mas como é que eu faço isso? Ô pessoal, estar aqui, por exemplo, assistindo um vídeo como esse, já é um caminho, você já está desenvolvendo uma mente mais forte, na medida em que se abre, para novas ideias, para novas perspectivas, que comumente não são faladas por aí, você vê que esse é um canal diferenciado, não é isso aqui, não é entretenimento, ah, vamos passar o tempo, não, isso aqui é para você trabalhar o seu autoconhecimento, para você se conscientizar, você pode, por exemplo, outra coisa que você pode fazer, se matricular na Unidarma, se ainda não for assinante Unidarma, aliás, essa semana, nós vamos, ó, pisar no acelerador da Unidarma, já vou lançar ainda hoje, se der tempo, a nova sequência de cursos, de palestras, de apresentações, dentro da Unidarma, a Unidarma é a nossa incubadora, de progresso interior, de desenvolvimento pessoal, nós estamos lá na Unidarma, para expandir as nossas capacidades, é uma coisa que você pode fazer, você pode se entregar a leituras diárias, você pode praticar meditação, você pode ouvir reprogramações mentais diariamente, como eu faço, gente, tudo isso é cuidar da sua saúde mental, se você não fizer isso, entendeu, se você não tomar essas atitudes, pessoal, aí fica realmente muito difícil, eu não entendo como é possível, pleno século XXI, com tanto avanço na tecnologia, inteligência artificial, em todas as áreas, as pessoas ainda não entendem, que elas precisam cultivar a mente, assim como você alimenta o seu corpo com comida, você precisa alimentar a sua mente, para que a sua mente esteja bem nutrida, senão como é, a sua mente diz, o que é uma mente desnutrida? Só assiste porcaria, só perde tempo com conversa leviana, não pratica o autoconhecimento, não faz uma meditação, não ouve um áudio de reprogramação mental, como é que você acha que vai estar a sua cabeça daqui a pouco? Com tanta desgraça, com tanta miséria, com tanta tragédia, com tanta coisa ruim que você assiste na televisão, que você vê nas redes sociais, na conversa com as pessoas, entendeu? É importante. Além disso tudo, eu quero passar para vocês, três posturas, marque aí no seu caderninho, seu caderninho de autoconhecimento, três posturas, para você começar a adotar, a partir de imediatamente, três posturas para você adotar, a partir de imediatamente, que vão ajudar na sua saúde mental. A primeira postura é o seguinte, presta atenção, alguma coisa deu errado, certo? Você tinha um plano, um projeto, sei lá, alguma coisa que você estava fazendo, deu errado, não saiu do jeito que você queria, falhou, fracassou, deu errado. Quando alguma coisa dá errado, avalie a postura que você tem com você mesmo. Eu me lembro, não faz muito tempo, faz mais de ano, mas não faz tanto tempo assim. Eu conversava com um colega, em psicoterapia, ele trabalha como trader, day trader, que é uma profissão do mercado financeiro. e é uma profissão que gera muito estresse, muita, o que você faz ali, você é quase, não é exatamente uma aposta, mas é quase como uma aposta, essa ação vai subir, essa vai descer. E quando ele não conseguiu o resultado do day trade dele, o que ele fazia? Ele se batia, ele ficava assim, ele se batia, arrancava, ele pegava o cabelo, puxava, ele ficava dando tapa nele mesmo, ele contou isso para mim, que ele se agredia muito, e numa dada situação, ele cometeu um erro muito grande, de uma aplicação errada, e ele se deu um tapão, e pegou no olho, e machucou bastante ele. Pô, pessoal, aí nós trabalhamos essa questão, do tipo, o sujeito pega leve, calma lá. Mas tem gente que é assim, como é que é com você? Porque a gente, se você prestar atenção, talvez você tenha esse hábito, você está lá fazendo uma coisa, pô, esqueci aquilo, o que que é isso? Esqueci, você está se batendo. Aí eu tenho que te dizer, não se bate não, não bate em você não, calma, calma. Em vez de se recriminar, uma coisa deu errado, x, vamos pegar nosso amigo lá, o day trade, deu errado. Ou aplica isso na sua vida, tá? Eu não sei o que você faz, aqui são várias pessoas, alguma coisa deu errado. O que você tem que fazer? Imediatamente, reconheço o erro, errei, pronto. Agora eu vou aprender com isso. Errei, vou aprender com isso. Quando perder, não perca a lição. É o nosso ditado aqui, você já me ouviu falando isso, quando perder, não perca a lição. Porque se você fica tentando remediar, mas será que, vamos ver, não, não, errou, não deu certo, falhou, fracassou, pronto, acabou. Tá, agora, o que que eu aprendo com isso? Eu já perdi, exemplo, já perdi financeiramente, como é que eu posso lucrar com essa perda financeira? Eu posso lucrar em conhecimento, eu posso lucrar em aprendizado, eu posso lucrar em experiência, perdi, sei lá, 100, 200, mil, 10 mil, 50 mil, eu perdi essa quantia em dinheiro, ou sei lá, você quebrou um equipamento aí, quebrei, né, eu comprei, caiu, quebrou, perdi ali o valor monetário, o que que eu posso lucrar em aprendizado, em experiência, para que da próxima vez, isso não se repita? Pronto, você já aprendeu um pouquinho mais, entendeu? É um, tipo, é um curso, que você pagou, pagou caro às vezes, para aprender aquilo, mas aprendeu, então, se você fica negando essa informação, você nunca consegue alavancar as coisas, aceitei o erro, fracassei, deu errado, ok, o que que eu aprendo com isso? Essa é a primeira atitude que você tem que ter, para a sua saúde mental. Segunda atitude que eu vou sugerir para você, a situação, quando alguém vê, alguém da sua vida, te decepciona, Cris, ele me decepcionou, ele não devia ter falado assim comigo, ele não devia ter feito assim comigo, jamais imaginei que aquela pessoa pudesse pensar isso de mim, fazer isso para mim, ela foi apunhalado pelas costas, Cris Armeida, pessoal, veja, nós temos um mantra aqui, e para os alunos da Unidarma, eles estão já, já memorizaram isso com certeza, abre aspas, ninguém veio a esse mundo para suprir as minhas expectativas, e isso é libertador, porque tem a contrapartida, é caro a coroa, a moeda tem dois lados, não vim nesse mundo para suprir as expectativas de ninguém, quer dizer, eu deixo as pessoas livres e me torno livre, vou repetir essa para você, não vim nesse mundo para suprir as expectativas de ninguém, ponto, e ninguém veio a esse mundo para suprir as minhas expectativas, as duas coisas, elas caminham juntas, qual que é o problema? Ah, ele me decepcionou, ele me chateou, fiquei muito chateado com aquilo que você me disse, ah, eu fiquei assim, muito decepcionado por você ter me falado aquilo, qual que é o problema? você cria uma projeção, ó, a loucura começa aqui, você achou que a pessoa devia falar assim, você achou que a pessoa devia fazer assim, na sua cabeça você tinha certeza que ela ia tomar aquela atitude, a pessoa não fala, não faz aquilo que você achou que ela deveria fazer, e a culpa é dela, você criou a ilusão e a culpa é da pessoa, porque ela não agiu de acordo com a sua ilusão, é louco gente, é loucura da nossa cabeça, então alguém te decepcionou? Aprendizado, ninguém veio ao mundo para suprir as minhas expectativas, eu estou decepcionado por quê? Porque eu criei uma projeção, eu, eu, assume a responsabilidade, isso é saúde mental, eu criei a expectativa, agora aguenta bem, você criou a expectativa, não era para criar a expectativa de ninguém, até a gente mesmo, até as suas próprias expectativas, lembra lá no começo do ano, você fez a sua lista de objetivos, às vezes você não alcança, às vezes você fala assim, a partir de amanhã, você bate a mão, a partir de amanhã, vou começar a fazer caminhada, aí vem outro dia, ah, mas hoje está tão friozinho, hoje está tão calor, hoje eu estou tão cansado, semana que vem eu começo, às vezes nem você com você mesmo, consegue suprir as próprias expectativas, que dirá o outro, isso é saúde mental, alguém te decepcionou? O problema é meu, que alguém me decepcionou, porque eu que criei expectativa, não devia esperar nada de ninguém, é duro, mas essa que é a verdade, essa é a segunda atitude, a terceira, a terceira postura para a sua saúde mental, às vezes as coisas, os seus projetos, os seus sonhos, estão demorando mais do que você gostaria, mais do que você acha que deveria, a expectativa é de novo, como proceder, então se você está realizando alguma coisa, um trabalho, uma loja, um comércio, um projeto pessoal, um projeto social, e as coisas não estão no ritmo que você queria, precisa se lembrar, é uma premissa básica, não existe sucesso da noite para o dia, não existe, ninguém faz, ah, é bom, está fazendo sucesso, não é assim, não é assim, por exemplo, um medalhista olímpico, ganhou medalha de ouro lá nas Olimpíadas, até um dia anterior, ninguém nunca ouviu falar nele, isso já aconteceu nas Olimpíadas, eu não lembro agora o nome dos atletas, mas tem muitos casos assim, ninguém nunca ouviu falar da pessoa, aí tem lá Olimpíadas, o sujeito ganha medalha de ouro, nossa, famoso, fez sucesso da noite para o dia, ele saiu do anonimato, e virou uma celebridade mundial, não, não é assim, não é da noite para o dia não, é da noite para o dia para você, que está do lado de fora assistindo, mas para o sujeito chegar, num dia ele não era nada, no outro dia a medalha de ouro da Olimpíada, foram anos e anos de treinamento, é treinamento, é disciplina, e treinar de novo, e treinar de novo, e tentar mais uma vez, e fracassar, e tentar, e fracassar de novo, e se esforçar, e disciplina, e alimentação, e vai lá e treina, e tal, até que chega o dia das Olimpíadas, aí, pum, do dia para a noite, ficou conhecido, famoso, celebridade, primeira capa nos jornais, todo mundo fazendo entrevista com o cara, medalhista olímpico, todo mundo é famoso, sucesso, pois é pessoal, mas não foi da noite para o dia, é ilusão, você acha que foi da noite para o dia, para a pessoa em si, aquilo levou anos, para ela alcançar aquele estado, entendeu? E o mesmo se aplica a você, o mesmo se aplica a você, então tenha isso em mente, ai Cris, não está saindo na velocidade que eu queria, vai com calma, você é o medalhista, um dia, a sua medalha vai chegar, mas vai fazendo, vai fazendo, com disciplina, com perseverança, até chegar lá, tudo isso é saúde mental, tá bom pessoal? Tudo isso é saúde mental, ali a Alcione, nossa amiga Alcione, está dizendo aí, que nem o Dan, Dan Milman, atleta, olha Alcione, eu vou pesquisar sobre ele, obrigado pela referência, porque eu não estou, talvez até saiba quem é a pessoa, se eu ver, mas pelo nome eu não estou juntando os pontos, depois você coloca aí, qual é a modalidade de atleta, mas é assim, normalmente todos os atletas é assim, e vai ser assim com você também, tá bom? Se a coisa não desembocou ainda, se o rio não chegou no mar, uma hora vai chegar, não deu hoje? Amanhã vai dar, não deu amanhã? Semana que vem vai dar, não deu semana que vem? Mês que vem vai dar, ano que vem vai dar, mas uma hora vai dar, é perseverança, paz de espírito, saúde mental, constância, não espera nada de ninguém não, fica na sua, sem criar expectativas, foca no que você quer, estabeleça seus objetivos, trabalhe com disciplina, para chegar onde você quer chegar, é assim que você vai manter a sua saúde mental, tá certo pessoal? Ó, deixa aí o seu like, o seu joinha, eu sou Cris Almeida, sucesso e felicidade para você. Música, 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 Legenda Adriana Zanotto